O padre de suí, o jele, o sabote é plantio, o que não se cria, o sabote é plantio, o que não se cria, o que não se cria, o que não se cria. E aí O que você está, o que você está? O que você está? O que você está, 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 o que você está? 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 O que você está, o que você está? O que você está? O que você está? O que você está, 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 o que você está, o que você está? O que você está, o que você está? O que você está, o que você está, o que você está? O que você está, 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 o que você está? O que você está, o que você está? O que você está, o que você está? Tchau, tchau